Olha, preste bem atenção para essa notícia aqui que eu vou dar para vocês. É uma notícia ótima para o nosso Estado. Governo Federal vai assumir trecho da MA006 nesta semana. O governo Jair Bolsonaro efetivará esta semana o processo de federalização de um trecho da MA006 entre Balsas e Alto Parnaíba, somando 241,7 quilômetros. A informação foi prestada pelo senador Roberto Rocha nas redes sociais. E ainda há pouco eu recebi um telefonema de Brasília que mostra que ontem no Senado foi aprovado isso aí. Foi um dia de festa no Senado para o Maranhão. Quer ver? Mostra aí, John, o que nós recebemos aí. Vai lá, mostra só o que tem aí com você. Mostra aí, vai lá. Então, veja, é muito provável, eu digo a você, que o proprietor-geral da República peça uma intervenção federal no Maranhão, porque ele está impedindo o direito constitucional do cidadão de vir o direito, definindo o direito da pessoa humana. Fica aqui, então, aprovada a incorporação do sistema federal de viração do segmento da rodovia estadual do Maranhão 006, existente e consistente com a rodovia federal BR-330 Maranhão com a extensão de 143 quilômetros. Então, sim, nosso compromisso também de seguir para que a gente possa, então, conectar até a rodovia 200, ali é até 235, né? A gente pega aqui um trocamento com a 235, é importante pegar todo o eixo, não vai fazer sentido de estar desconectado da malha como um todo, tá? Contar a cidade aqui, João. Bom, primeiro, agradecer toda a bancada de deputados federais, senadores, especialmente o senador Roberto Rocha, que sempre teve muito à frente dessa luta em favor da infraestrutura quando se toca na questão das BRs. E, óbvio, que essa 006 vai dar oportunidade, por exemplo, do governo federal atuar, certamente daqui a 60 dias, já numa frente de trabalho que vai permitir com o quê? Primeiro, amplie, faça um alargamento da BR, ao mesmo tempo garanta mais segurança, principalmente porque ali a gente tem cansado de ver, inclusive, caminhões que vêm até a virar naquele trecho. Portanto, é uma conquista, uma vitória para o Maranhão. E é isso que nós queremos, continuar trabalhando, levando resposta à população, que espera muito de nós. E aqui a gente colocou o ministro Marcelo Sampaio, as reivindicações do Estado, da bancada, porque nós já cansamos de estar vendo aí, inclusive, a questão de melhorias das BRs em outros estados e o Maranhão sempre fica a desejar. Falta obras estruturantes, falta recurso e nós nunca faltamos ao Ministério da Infraestrutura e ao DENIT. Nós vamos continuar trabalhando, lutando juntos e unidos para garantir as condições e os recursos para essas obras importantes do Estado possam vir a acontecer. O ministro Marcelo assina o ato de federalização que amanhã está no Diário Oficial da União. A partir daí, nós temos aí uns 50, 60 dias para poder concluir o inventário. É um patrimônio estadual que está indo agora para o governo federal. Foi um processo longo. Imagina, todos os estados do Brasil querem federalizar, tirar o encargo das suas costas e colocar nas costas do governo federal, sendo que no Maranhão já tem muitas BRs e o governo federal não dá nem conta de manter todas. Nós estamos federalizando, mas ao mesmo tempo eu coloquei recurso no orçamento para poder fazer a manutenção dessa rodovia e fazer a construção e que será iniciado em breve pelo Exército Brasileiro, porque senão não dá tempo, porque se tiver que fazer licitação, etc e tal, para começar, acaba aí e não consegue fazer. Então a gente vai fazer, ainda nesse ano, iniciando pelo Exército Brasileiro, porque a gente deseja colocar no município de Balsas um BEC, o Batalhão de Engenharia e Constituição. Não é justo que o Maranhão não tenha um Batalhão de Engenharia e Constituição e nós vamos fazer um Batalhão no Maranhão, na cidade de Balsas. Em verdade, a estrada que vai de Balsas até Alto Parnaíba tem 240 quilômetros, mas o trecho que está sendo federalizado é de Balsas a Taço Fragoso, 140 quilômetros. Por quê? Porque é o trecho possível de ser federalizado agora. Porque ele é uma rodovia coincidente, ela é estadual e federal planejada. De Taço Fragoso para Balsas, ela é exclusivamente, para Balsas não, para Alto Parnaíba, ela é exclusivamente estadual. Então tem que passar por um processo legislativo, tem que passar pelo Congresso Nacional e essa providência a gente já está tomando. Mas para não esperar fazer tudo de uma vez, a gente já fez a primeira etapa agora, ou seja, de Balsas para Taço Fragoso, numa extensão de 140 quilômetros. Eu acho que é uma luta da bancada, a bancada tem uma participação importante, os deputados de boa vontade com o Maranhão, o governador não teve a sensibilidade de entender que essa região é a região que mantém as receitas tributárias do Maranhão, porque é a região que mais tem produção, aliás, é a única matriz econômica que tem no Estado, mas é uma região que, ao mesmo tempo, tem muito pouco voto. E talvez isso tenha feito com que o ex-governador Flávio Dino não tenha dado nenhuma importância para essa estrada. Mas nós estamos olhando aí, não é só a próxima eleição, nós estamos aí olhando a próxima geração e é olhando para frente que a gente consegue ir em frente. Parabéns aí ao senador Roberto Rocha, viu? Fantástica essa obra e parabéns ao meu querido e amado amigo, deputado Cléber Verde, grande Cléber Verde, saudade de você, meu amigo. Cléber Verde, que tem vários mandatos aí na Câmara Federal, uma pessoa que sempre se dedicou às causas das pessoas no Maranhão, né? Presente aí com o deputado Roberto Rocha, juntos e irmanados, olha aqui, ó, pega bem... Ontem foi festa lá no Senado, cara, disse aí, ó, ao se transformar em rodovia federal, teremos condições de aplicar recursos do governo federal para a recuperação de todo esse trecho, que é corredor importante para o escoamento da produção de grãs do Mato Piba para o Porto do Itaqui e São Luís, meu amigo, a estrada da soja, das nossas receitas tributárias, do nosso ouro, do nosso garimpo, tá aí, viu? Parabéns aí, Cléber Verde, Roberto Rocha, todos vocês unidos em prol do Maranhão. Uma notícia dessa vai bombar aí para o Maranhão todo e para o mundo, através de nossas redes sociais, para que o povo do Maranhão possa ter consciência e saber que existem nossos parlamentares que estão preocupados com a nossa economia, com a nossa história e com nossa redenção, principalmente de uma obra dessa envergadura.